. 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 Comigo que você falou Na hora da rama eu tenho certeza Você me pensou E foi jogando palavras alento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer o seu cusco no chão Sentado em volta antes de cegar E você arrumou a bala Só pra ver o trabalho de desarrumar Evitar essa guarda em que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só pra ver o trabalho de desarrumar Evitar essa guarda em que você vai passar Nem vá, nem vá Vai me agradecer quando a raiva passar Ei, tá bonitinho? Se você quer que a cara é o maço unido E foi a desumar deão Fala! 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 E eu não vejo a hora de se arrepender Do que você falou Na hora da raiva eu tenho certeza Você me pensou E foi jogando palavras alento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer o seu cusco no chão Sentado em volta antes de cegar E você arrumou a bala Só pra ver o trabalho de desarrumar Evitar essa guarda em que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só pra ver o trabalho de desarrumar Evitar essa guarda em que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala em que você vai arrumar Só pra ver o trabalho de desarrumar Evitar essa guarda em que você vai passar Nem vá, nem vá Pra me agradecer cada raiva passar Não vá, nem vá, nem vá Andrar essa guarda em que você vai passar E aí 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 Eu fui mal, fiz o mal depois que ela se foi Sem deixar meu fama de boi Vou beber Eu sonhei pra beber Foi mal E nem pra fumar banho E a cabela não E se te chegar A luz tá pra acordar E sobe no cando do poço Eu tô lá Se eu vira caguando Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu briga no cão E se eu vira manvaração Eu vou pegar esse seu coração E gelo e tomar conta a chça Se eu vira caguando Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu briga no cão E se eu vira manvaração Eu vou fumar esse seu coração E pra beber cachaça Seu vício pra matar, saudade mata Eu tô mal, eu tô mal depois dela, senhora Sentei chave, deu fama de humor No bancaze, chava no bebê Que eu sonhei com alguém Eu tô mal, eu tô mal Eu tô mal, eu tô mal E a cara belaando E se te chegar, a luz dá pra contar E sabe, no fundo do meu rosto, eu tô mal E se eu virar cacudo Eu vou tomar esse sentaço Me cabra, nem que eu vim pra tudo E se eu virar mantaça Eu vou comer isso E se eu virar cachaça E se eu virar cacudo Eu vou tomar esse sentaço E se eu virar mantaça E se eu virar mantaça E se eu virar cacudo E se eu virar cacudo Se o vício não matar Saudade mata E se eu virar cacudo E se eu virar cacudo Esse seu costume me machucar Morrendo de saudade não me obrigar Usar de malandras pra eu te ligar Sabe que eu tô no seu dinheiro Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Vou dar o sumiço Só pra me castigar Com a sacada de mal que vai se tocar Que sabe que eu tô no seu dinheiro Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Só por você Oh 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 Dejeito um namorado ao teu Esse seu costume me machucar Morrendo de saudade não me obrigar Usar de malandras pra eu te ligar Sabe que eu tô no seu dinheiro Mas vou me dar o tempo Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Vou dar o sumiço Só pra me castigar Quando a sacada me bater vai se tocar Olha que era eu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Olha que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Olha que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Olha que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Mas sem tarde demais Só por você E o que E E aí E aí Quero Ali Lá E aí Mais um irmão E aí Lá O Va Você Lá Você illa E aí Se você não me disser a verdade Não te volto a ajudar em verdade Se Deus te ama no meu lugar Se você me toca Eu te deixo lhe dar no meio de mim Não te deixo respirar A hora só vai se calizar E nem eu pego de me machucar Já tenho o peito Da esperança Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade me for ouvir Com você em mim E quando perceber que eu sou Vai ter que encontrar um outro amor Vai ter que acertar que é assim Amor Você é Caga no seu livro Venda-me de Bratis do Mano E quando der saudade me for ouvir E quando der saudade me for ouvir Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade me for ouvir Com você em mim E quando perceber que eu sou Vai ter que encontrar um outro amor E quando der saudade me for ouvir E quando der saudade me for ouvir Com você em mim E quando der saudade me for ouvir E quando der saudade me for ouvir Eu sei que você não ama mais ninguém E quando der saudade me for ouvir 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 Seu coração tá machucado demais, não acredito no amor Mais uma vez, amor, que passa assim, amor E o SGS, rapaz, tá tudo em mim Eu tô medo de fazer feliz, eu tô medo de fazer feliz Imagina a paz atrás da inteira Eu tô medo de fazer feliz, eu tô medo de fazer feliz Imagina a paz atrás da inteira Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Imagina, a cara não está tudo bem Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Isso aqui é sucesso, irmão Isso aqui é a galera mais subindo Fica em casa, gente Eita, coisa maravilhosa Agora vamos recordar, né O nosso passado aí Vamos curtir um shotzinho, a galera que gosta Vamos curtir assim, mais ou menos assim Joga em mim, meu pai Essa aqui é a galera mais subindo E coração, eita que se apaixonou Um grande que nunca te amou Alguém que nunca te amou Eu vou fazer com essa Para nunca mais amar Alguém que só te abençoe Alguém que só te abençoe Sente o que você nasce em nossa mente Na hora de beijar E nunca mais se eu vou lavar o seu carinho E nunca mais eu vou poder te abraçar E nunca mais se eu vou lavar o seu carinho E nunca mais eu vou poder te abraçar E o amor E azeice é uma porra a gente e você Vai crescer o barulho e talpixote E o amor E azeice é uma porra a gente e você Só merece que você faz essa cor E o amor 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 E nem um anjo pra me agarrar Você não precisa de já me esquecer Eu preciso só saber Tantas vezes que eu falei Que você não me iludisse assim Eu preciso só saber Eu preciso só saber Eu preciso só saber Eu preciso só saber Me liga pra mim aonde já Me liga pra mim aonde já Me liga pra mim aonde já Eu preciso só saber Eu preciso só saber Eu preciso só saber Eu preciso só saber Vamos lá. Eu tô nervosa, menina bonita, sabe que é gostosa Não precisa de um peso que quer viver, domina ao teu coração Eu digo que cê sabe o que fazer, eu quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajuda a segurar, essa barra vem saindo sem Não quer, então me ajuda a segurar, essa barra vem saindo sem Você é ligado, vai! Eu vou na sua casa, quero me considerar, você não gosta Não quer, se eu, você vai já acordar, então me ajuda a segurar, essa barra que é Eu só sei, você vai já acordar, essa barra vem saindo sem Eu sou para que é gostar de você Eu vou na sua casa, eu vou na sua casa Eu vou na sua casa Eu vou na sua casa Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri